Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como virar os novos monstros do Doors aqui no Brick Heavy e é sério, esse vídeo tá muito divertido, tem vários personagens do Doors, tem antigos, tem atuais, enfim eu espero que vocês gostem, então fica até o final Mas antes do vídeo começar, eu peço que você se inscreva no canal, deixa seu like e comenta aqui qual é o seu monstro favorito aqui do Doors Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Togatinha e hoje, gente, eu vou ensinar a vocês a como virar todos os personagens e monstros do Doors e também os novos do Doors 2, a nova atualização do Doors que teve no Roblox no caso e eu vou trazer como virar esses monstros aqui no Brick Heavy então já se inscreve no canal, já deixa o seu like, vire membro aqui do canal Togatinha porque tem muito vídeo exclusivo, mano, tô lançando muito vídeo exclusivo pra membro, velho porque os membros estão curtindo muito então, vira membro, ajuda o canal a crescer, beleza? comenta aí seu nick do Roblox, comenta aí qual é o seu monstro favorito do Doors também que eu tô doido pra saber, eu sempre leio os comentários aí com a galera, tá bom? e vamos começar aqui, sem mais nenhuma enrolação, beleza? vou tirar aqui a minha skin, porque a minha skin, ela tem efeitos 3D, como vocês podem perceber e quando tem efeitos 3D na skin, é bom tirar e colocar uma que não tem efeito 3D, como essa aqui no caso eu coloquei como seu novo manequim eu vou tirar aqui o cabelo, no caso vocês fazem isso na skin de vocês e vamos começar com o primeiro monstro, que vai começar com esse código aqui e foi, nossa, olha isso daqui, mano, vamos pro próximo monstro, que é esse daqui e foi, vamos pro próximo código, que é esse daqui e foi, e vamos pro último código, que é esse daqui e foi, e velho, até aqui já tem quase tudo pronto, tá? deixa eu só arrumar aqui agora, né? vamos colocar aqui essa cor e vamos tirar o rosto, gente sim, vamos tirar aqui o rosto, é só clicar em cima do ícone do rosto ou você seleciona um rosto e clica em cima de novo, que ele vai sumir e, velho, agora somos um monstro do Dorsey, velho olha só esse monstro, você pode utilizar ele de costas assim, ó dessa forma, né? a pessoa que vê de longe vai ver isso aqui, velho olha só que coisa maneira isso daqui, cara, né? e esse negócio que eu tô usando na frente, ele não é uma regra, tá? vocês podem tirar, tá? e usar só dessa forma mesmo eu prefiro usar dessa forma, sendo bem honesto com vocês eu prefiro usar dessa forma e eu fico de costas tipo aqui, por exemplo, ó só assustando a galera imagina você vai vir aqui no café do Brookhaven e você vê isso daqui, velho olha só que coisa maluca que coisa legal, velho simplesmente muito bacana mesmo, velho e, mano, muito boa, muito boa essa skin, velho já merece o seu like, mano deixa o like aí beleza? agora vamos pro nosso próximo personagem, gente o próximo personagem é esse daqui vai começar com esse código, no caso, né? coloquei aqui e foi agora vamos pro próximo código que é esse daqui e foi vamos pro outro código que é esse daqui e foi beleza? aqui, gente a gente vai deixar o nosso personagem todo nessa cor, né? e já podemos utilizar o nosso personagem assim porque, não sei se vocês podem perceber, ó mas tanto faz o local se é na frente ou atrás que eles olham pra mim eles vão ver a mesma coisa, gente olha só que coisa maneira esse personagem do Doors aqui, velho muito legal mesmo esse monstro do Doors, mano muito legal, mano ainda tem aqueles efeitos, meu, 3D olha só como fica bem maneiro isso daqui, mano muito legal mesmo muito da hora pra trollar os seus amigos inclusive você pode até utilizar isso daqui, ó esse outro código aqui que eu vou colocar aqui na tela agora né? que dá um negocinho aqui mais legal, né? mas só fica na parte da frente, né, velho? olha só que maneiro isso daqui, mano simplesmente muito bom mesmo, cara simplesmente muito bom mesmo adorei essa skin beleza? agora vamos pra nossa próxima skin tá, gente? vamos pra próxima skin vai começar com este código aqui e foi vamos pra próxima ID que é este ID aqui e foi vamos pro próximo ID que é este ID aqui e foi e vamos pro último ID que é este daqui e foi né? no caso este aqui foi um bug é, tá bugado, né? era pra vir em cima mas por algum motivo tá vindo no lugar da cabeça olha essa coisa doida, gente tá vindo no lugar da cabeça mas era pra vir em cima, mano eu não sei porque tá vindo bugado desse jeito, gente mas não tem problema, né? agora a gente vai pegar aqui um azul que mais combine com isso daqui né? eu acho que nem tem, velho eu acho que o azul que mais combina pode ser este ou utilizar a cor preta mesmo, velho e viramos mais um monstro aqui no Brookhaven mano, este aqui é um skin um pouco mais comum, né? mas é a única forma de virar ele que temos por enquanto, tá gente? por enquanto é apenas esta mas eu espero que futuramente aqui no Roblox dê pra gente virar outros personagens no caso virar eles assim de forma mais realística mais próximo possível aqui no Brookhaven, velho eu acho que ia ser muito maneiro inclusive comenta aí o seu monstro favorito do Doors, mano que eu vou estar respondendo estes comentários, beleza? e agora vamos pro próximo personagem, gente que vai começar com este código aqui e foi mas tá bugado meu Deus do céu, gente eu não sabia que tava bugado mas vamos passar aqui pro próximo também tá bugado também tá bugado deixa eu ver vamos logo ver porque que tá bugado ah tá, gente esse aqui é aquele que fica no armário e por algum motivo ele tá bugado agora, mano por algum motivo ele tá bugado agora mas depois ele não vai tá bugado tá, gente? por algum motivo tá bugado agora mas depois não vai ficar podem ficar despreocupados com isso que depois ele não vai tá bugado então a gente pula esse monstro né, do Doors né porque era só as três ideias que ia virar aquele monstrinho lá então podemos ir pro próximo tá, gente? podemos ir pro próximo vai começar com este ID aqui e foi olha que legal, velho vamos botar pro próximo ID que é este ID aqui e foi e vamos pro próximo ID que é este daqui e foi agora a gente vai pegar a cor preta na verdade não, na verdade era virar tirando essa camisa a gente vai bem aqui gente, caso fique bugada desse jeito assim vocês clicam aqui clicam aqui e vão aqui e digitem black dessa forma black assim que vai aparecer uma camisa preta pra você colocar né e você coloca na calça também caso a calça apareça bugada tá, gente? botem aqui bota black também que vai aparecer uma calça pra vocês usarem e, velho olha isso daqui isso aqui isso tá simplesmente insano, velho olha só esse skin, velho meu Deus do céu, mano olha isso daqui é literalmente um monstro do Dois, mano olha só que coisa maneira essa skin até parece uma skin do Homem-Aranha né, velho mas dá um spoiler aí, mano vai ter vídeo de Homem-Aranha aqui também no canal mas essa skin simplesmente muito boa, velho simplesmente muito boa mesmo, velho eu adorei essa skin, velho meu Deus vou até ver como é que fica ela dançando, mano meu Deus do céu, velho que coisa maneira essa skin, velho do Dois olha isso, mano que coisa legal, mano vou até fazer um close aqui dela dançando, mano olha só que skin top, velho já vai deixando seu like se inscreve no canal porque é muito importante pra eu poder trazer essas skins extremamente brabas pra vocês, mano extremamente brabas pra vocês, velho sério mesmo muito legal agora eu vou fazer o seguinte, gente como o pessoal tá atrapalhando muito a gente aqui no Brookhaven eu vou comprar um apartamento velho sim, vou comprar um apartamento aqui nossa, a skin da aranha é muito boa eles parecem uma aranha de verdade, mano que coisa doida que coisa doida mesmo vamos comprar aqui um apartamento deixa eu ver que apartamento a gente pode comprar vou comprar esse apartamento que tem um teto solar, velho deixa eu ver acho que é aqui que sobe nossa, não sei onde é que sobe é aqui que sobe é aqui que sobe é aqui que sobe beleza é bem aqui que sobe velho, beleza vou até ligar aqui o RGB e vamos para a nossa próxima skin gente vamos para a próxima skin mas antes para a próxima skin a gente sempre tira os efeitos que fiquem aqui sempre tirem esses efeitos e agora vamos para o próximo código que no caso é o próximo monstro vamos começar com este código aqui e foi mano, foi? foi nossa, está até meio bugado o Brookhaven meu Deus do céu agora vamos para o próximo código que é esse código aqui e foi e vamos para o último código desse monstro que é esse daqui e foi esse monstro aqui gente para quem não sabe ele faz os Jump Scars aquele Jump Scars quando você abre a porta quando não é para abrir ou quando passa aquele bicho rapidão eu sempre esqueço eu não jogo muito doors mas sempre passa um bichão rapidão assim é um desses bichos e viramos ele aqui no Brookhaven olha só que efeito legal essa skin que tem muito maneiro mesmo muito legal de verdade velho vamos brocar aqui de skin e vamos para o próximo personagem né gente vamos aqui para o próximo personagem vai começar com este ID aqui e foi vamos para o próximo ID que é esse ID aqui e foi e vamos para o último ID que é este ID aqui e foi velho olha só isso daqui mano também somos outra é aquele é aquele bicho rapidão velho mano alguém comenta aí embaixo que bicho como é que chama aquilo eu lembro que chama rajada é passadão não é passadão não é estância eu não sei como é que diz mas é tipo aquele bicho que passa rapidão e ele tem que se esconder no armário é um desses bichos aqui se eu não me engano né velho muito legal mesmo inclusive você pode até colocar este outro ID aqui esse ID que acabei de colocar aqui também é outro bicho daqueles que assustam mano olha só que maneiro isso daqui mano olha para assustar os seus amigos isso aqui é excelente olha só vai correndo assim desse jeito o pessoal não entende nada não sabe o que é isso não sabe o que é aquilo inclusive a gente pode até mudar a cor das pernas aqui você vem aqui digita black como eu já ensinei black dessa forma e mano some tudo olha isso olha isso aqui mano isso aqui simplesmente insano olha só como fica o efeito aqui no Brookhaven simplesmente muito maneiro mesmo e quem vê fica maluco o que é isso que está acontecendo eu não estou jogando Doors estou jogando Brookhaven sim muito legal mesmo esses skins inclusive está tendo uma festa aqui na escola cara o que é isso ok está tendo uma festa aqui na escola nada a ver mas tudo bem acho que é um baile de formatura ou alguma coisa do tipo beleza e agora vamos para o nosso próximo personagem a gente vai começar com este ID aqui e foi nossa muito legal agora vamos para o próximo ID que é este ID aqui e foi e vamos para o último ID que é este daqui e foi velho este ID aqui o donate inclusive a gente pode ficar tanto na frente da escola aqui mano para quem não sabe é aquele bicho que faz o tss tss que é tipo um psiu psiu assim aí tu tem que olhar para ele esse bicho aqui basicamente é isso velho nossa muito maneiro mesmo mano inclusive bora ver se fica legal com aquele outro ID que colocamos agora é este ID aqui mesmo olha fica bem maneiro também gente fica bem maneiro deixa eu tirar isso daqui aqui esse donate né e olha dessa forma olha só como é que fica gente fica muito maneiro também não dá para ver a parte de trás mas pô ver na parte da frente muito legal mesmo de lado também fica bem maneiro fica igual mesmo um bicho do Doris fica igual mesmo esses monstros muito louco do Doris mano e velho simplesmente muito legal mesmo adorei essas skins aqui e se vocês tiverem gostado desse vídeo eu vou trazer uma parte 2 e uma parte 3 porque tem muito personagem de Doris que eu fiz gente tem muito personagem de Doris aqui então se vocês gostarem desse vídeo eu vou fazer mais dois vídeos de Doris e se der para fazer 3, 4, 5 vídeos de Doris eu vou trazer também ensinando vocês a virar esse personagem beleza então já se inscreve no canal já deixa seu like beleza esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve no canal vire membro para ajudar o canal do Togatinha a crescer e é isso valeu falou e até a próxima fui tchau 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 tchau